Faltando pouco mais de um mês para a final da Libertadores, Felipão quer competitividade por posições em todo o elenco do Atlético E as indefinições esquentam as disputas por um lugar no time titular que vai enfrentar o Flamengo no dia 29 de outubro Principalmente é muito positivo para nós jogadores saber que tem dois jogadores que podem sim dar conta do recado E eu estou muito feliz de verdade com ele porque é um menino que merece pela humildade, por ter um talento especial, ter uma força extraordinária E um menino que tem a cabeça no lugar bem centrado e sabe bem o que ele quer Pablo se referia à disputa entre ele e Vitor Roque por um lugar no comando do ataque Antes da semifinal da Liberta contra o Palmeiras, Vitor Roque e Vitinho viraram titulares do time que conseguiu a classificação para a decisão Como o professor sempre fala, nós não temos apenas 11, nós temos um grupo Então dentro da entrada do Vitor hoje e do Vitinho é perfeitamente normal São jogadores que treinam muito bem e quando tem oportunidade estão jogando muito bem Então hoje foram peças importantes como todo o restante, os demais que participaram do grupo Pablo ou Vitor Roque como centroavante? Ou quem sabe os dois juntos? Amanhã contra o Santos, a tendência é que Vitinho volte ao time no lugar de Coelho Que fez esse golaço frente ao Cuiabá Eu não me sinto titular não, eu trabalho dia a dia Infelizmente hoje me tocou jogar por uma suspensão de Vitinho Mas a gente trabalha, como falei no princípio, acho que foi na coletiva do jogo contra o Libertad no princípio do ano A gente tem uma competição sádia dentro do grupo e isso é importante Agora, na real, se o Felipão tem algum dilema para a escalação lá na final da Liberta, ele está no meio de campo Terence saiu do banco e foi decisivo contra Palmeiras e Havaí Contra o Cuiabá foi titular e marcou de pênalti Mas nos grandes jogos, a preferência tem sido por três volantes e terãs no banco Eu sempre trabalho para ajudar a minha equipe, sempre fazendo o melhor, dando o melhor Agora toca entrar no banco, mas sempre focado e sabendo que a hora de entrar no campo tem que ajudar o companheiro para lograr o resultado do bom Amanhã, Santos na Vila Belmiro Sábado, Juventude na Arena Semana cheia para o Furacão Que não esquece o Brasileirão antes da decisão de Guayaquil Que não esquece o Brasileirão antes da decisão de Guayaquil Que não esquece o Brasileirão antes da decisão de Guayaquil